Para cada um desses públicos, para cada um desses públicos aqui, você tem um funil diferente, ok? Para cada um desses públicos, você tem um funil diferente. Como assim, Conrado? Você tem uma mecânica diferente. O que as empresas sempre fazem? Elas sempre tentam somente trabalhar esse público aqui, só. Tudo quanto é curso, tudo quanto é livro, tudo quanto é consultor, tudo quanto é agência, só coloca foco nesse público aqui, o desconhecido. Mas esse desconhecido é o mais caro. Ele é o mais caro. Então, se você só trabalha o desconhecido, você está gastando muito dinheiro porque esse é o público mais caro. Agora, você tem que ter uma boa média, uma boa média que eu considero, é você ter 70% da tua receita vindo de cliente. Então, aqui você tem 70% vindo de cliente e os outros 30% vindos de públicos que não são seus clientes. Ah, outra coisa. O não cliente tem ouro aqui também, tem ouro aqui. O não cliente tem ouro. Como assim ouro, Conrado? Pensa o seguinte, o não cliente... Quer ver? Vou te dar outra coisa, então. Você vai ligar para o seu não cliente... Vou te dar uma outra tática aqui. Você vai ligar para o seu não cliente e você vai falar o seguinte. O que é o não cliente? É o quase cliente que tomou o caminho do não. Então, vamos entender o seguinte, existem dois caminhos para o quase cliente. O caminho do não e o caminho do sim. Então, existe o caminho do sim... Vamos fazer diferente aqui. Vamos botar o sim aqui. Não, caramba. Existe o caminho do não e existe o caminho do sim. Está bom? É só botar sim. Então, o caminho do não é o caminho do quase cliente que falou o seguinte. Eu não quero comprar. O caminho do não é o caminho do quase cliente que falou o seguinte. Cara, eu não quero comprar. Legal. Você ofereceu para ele e falou que ele não quer. Ele pegou o caminho do não. O cliente de primeira compra pegou o caminho do sim. O que é o caminho do sim? É o caminho do quero comprar. Vai lá e compra. Então, aqui o caminho do sim é o caminho que você quer. Então, o que você quer fazer? Você quer... Cara, presta atenção nisso. Isso é muito importante. Presta atenção. Isso é muito importante. Você quer eliminar o caminho do não. Você quer eliminar o caminho do não. E você quer fortalecer o caminho do sim. É isso que você quer fazer. Você vai perguntar por que você não comprou de mim. Duas coisas vão acontecer. A primeira coisa é... Eu não comprei de você porque eu não tinha dinheiro. E aí, você vai perguntar, e o segundo motivo? Aí, ele vai falar, não tem segundo motivo. Espera aí. Então, quer dizer que você não comprou quem não tinha dinheiro. Mas foi só por causa disso? Sim, foi só por causa disso. Tá, mas espera aí. Me fala um pouquinho sobre o teu problema para saber como eu posso te ajudar. Espera aí. Ele comprou o produto, mas ele não comprou o preço do produto. Então, você pode oferecer um produto menor. Você pode oferecer um produto substituto. Você pode parcelar de uma maneira diferente. Então, existem várias maneiras para você trazer esse cara de novo para ser um quase cliente. Legal? Então, se você vai perguntar para o não cliente por que não, fala para mim o que você vai perguntar para o cliente de primeira compra. O cara que comprou. Qual vai ser a pergunta? Fala para mim. Qual vai ser a pergunta? Fala para mim. Qual vai ser a pergunta? Qual vai ser a pergunta que você vai fazer para o cliente de primeira compra? Para o não cliente você falou. Por que não? E para o cliente que comprou? Você vai falar o quê? Cara, essa pergunta é linda. O que você vai falar? O que você vai perguntar? Exatamente. Você vai perguntar o quê? Por que sim? Isso. Por que sim? Então, vamos lá. Cliente de primeira compra, você vai fazer a seguinte pergunta. Por que sim? Ou seja, por que você comprou de mim? Cara, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso, hein? Por que você vai falar isso? Cara, isso é muito poderoso. Olha o seguinte. Quando você pergunta para o teu não cliente, por que não, você descobre uma coisa que são as objeções. Quais as objeções que fizeram ele não comprar de você? O que que significam as objeções? Os motivos pelos quais os quase clientes não compram de você. Tem várias objeções aqui que conseguem minar a sua venda. Tem várias objeções aqui que fazem com que o quase cliente não compre de você. Se você descobrir quais são essas objeções, o que que você faz? Você começa, antes do quase cliente ter essa objeção, você começa a matar cada uma dessas objeções. Você vai matando, porque você sabe quais são elas, porque você perguntou o por que não para o não cliente. Com isso, o que acontece? Você começa cada vez mais a eliminar o caminho do não como possibilidade do quase cliente. Então, cada objeção que você mata, você enfraquece o caminho do não. E o por que sim? Quando você pergunta o por que sim, você descobre o que a gente chama de pontos de valor. O que é um ponto de valor, Conrado? É aquilo que fez ele valorizar o seu produto a ponto de comprar. Ah, quer ver? Vamos lá. Então, vamos lá. Olha o seguinte. Quando você descobre os pontos de valor, você reforça isso no quase cliente para que ele tome o caminho do sim. Para que ele tome o caminho do sim. Então, vamos lá. Deixa eu perguntar o seguinte. Para quem é meu aluno aqui, por que você comprou de mim? Então, vamos lá. Rosemary, bingo! Ótimo! Então, vamos lá. Por que você comprou de mim? Fala para mim. Por que você comprou de mim? Ó, Balbino, bingo. Anderson, confiança. Bingo, encarapicuíba. Bingo, Vanderlei. Excelência no que faz. Legal. Então, vamos lá. O por que sim, né? Resultado. Eu apresento o resultado. Por que acredito em você? Bingo! Brinde da hora. Grande bingo. Foi indicação. Júlia Porto. O que mais? Por que você é muito bom de marketing? Por que eu sou bom de marketing? Eu posso ensinar isso. Ótimo. Indicação. Comprometimento com o resultado do aluno. Legal. Necessidade. Além de ser seu fã, lógico. Obrigado. Raquel Neves. Bingo! Conrado, quando a loja é 100% online. Sim, você tem cliente. Conhecimento. Bingo em Osasco. Indicação. Credibilidade. Confiança. Consistência e congruência. Conrado passa confiança, tem credibilidade, passa segurança. Bingo na Vivi Coyama. Bingo! Bote, eu comprei pelo conteúdo transformador. Autoridade, confiança. Muito conteúdo diferenciado. Então, olha só como é que... Como é que todas as... Opa, bingo no motivo digital. Bingo Bahia, mundo digital. Ótimo. Muito bom. Então, vamos lá. Olha só. Olha só. As palavras aqui. Bingo do Luciano Douglas. Ótimo. Muito bom. As palavras que as pessoas que já foram meus... Que são meus alunos e estão falando, são palavras que têm muito a ver. Confiança, credibilidade, resultado, conteúdo, confiança. Confiança, conteúdo. Ó, vários bingos aqui. Bingo do Luciano. Bingo da Michelle. Bingo do Danilo. Muito bom. Super ultra, mega ultra bingo da Luana Chagas. Esse bingo vai ser poderoso. Então, o que está acontecendo? Se eu sei... Cara, olha isso. Olha isso. Se eu sei que o meu cliente compra de mim por causa de conteúdo, eu vou colocar mais conteúdo. Se eu sei que o meu cliente compra de mim por causa de confiança, eu vou trabalhar mais a minha integridade e a minha confiança. Se eu sei que o meu cliente compra de mim por causa de autoridade, eu vou trabalhar mais ainda a minha autoridade. Se eu sei que o meu cliente compra de mim porque eu tenho resultados, eu vou divulgar mais resultados ainda. Com isso, com isso, eu pego o caminho do sim. E quando eu mato as objeções, eu enfraqueço o caminho do não. Eu enfraqueço o caminho do não. Então, eu tiro esse caminho, esse não maldito da minha frente. E com isso, eu fico com cada vez menos não clientes e com cada vez mais clientes de primeira compra para eu fazer a segunda venda e tornar esse cara um cliente recorrente. E com isso, eu fico com o cliente recorrente.